Galerinha, novo cartão de sala personalizada por 24 horas Então se você quer saber mais informações a respeito disso Fica até o final do vídeo que eu vou estar comentando Sobre esse novo cartão de sala infinita e temporária no Free Fire Então sim, bora para o vídeo, tropa Bom rapaziada, a Garena apresentou o novo cartão de sala personalizado no Free Fire Com o IT, os jogadores poderão criar quanta sala desejar em um prazo de 24 horas Então é muito interessante isso aí né rapaziada Ela está trazendo em outros servidores da Garena Até o momento, o novo cartão de sala personalizada está disponível somente em outros servidores Como já falei para vocês E a Garena não revelou quando o IT vai chegar aqui no Brasil Com o novo cartão de sala personalizada, tropinha, infinita O usuário poderá criar quantas salas desejar sem necessidade de adquirir outro IT Tá bom? Então apesar da sala personalizada infinita O cartão possui um prazo aí máximo para uso de 24 horas Tá certo? Então rapaziada, é um cartão aí que você pode criar quantas salas personalizadas você quiser né Durante aí um período de 24 horas Então isso é muito bom tropinha Você pega um cartão desse aí né E faz quantas salas você quiser né Para estar jogando 4x4, 1x1, enfim né Então em outras regiões onde o cartão de sala personalizada infinita já está disponível Ele está custando aí 500 diamantes tropinha E cada usuário poderá obter aí no máximo 2 unidades né Então em outros servidores está aí rapaziada por 500 diamantes Não sei aqui no Brasil né, quando chegar Então rapaziada, já comenta aí se você gostou dessa novidade De você criar quantas salas você quiser no período aí de 24 horas né Isso é muito interessante Eu gostei rapaziada, não sei vocês Então eu já quero saber a opinião de vocês, tá bom? Então rapaziada, esse era o vídeo né Espero que você tenha gostado Deixa o likezão E se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve né, para acompanhar as novidades Beleza rapaziada? Então tamo junto É nóis e tchau, tchau E aí E aí Tchau.